Boa noite irmãos, toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, que Deus possa estar cada dia mais abençoando a sua vida e que possamos nesta noite ter mais uma porção da palavra de Deus e eu queria pensar hoje sobre um mandamento que o Senhor nos dá que é Mateus 2.37 que diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Mateus 22.37. Amando a Deus acima de tudo. Amando a Deus acima de tudo. Este mandamento parece fácil, mas ele não é. Dificilmente um cristão ama a Deus desta forma tão completa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Deus, ele ama o homem eternamente, profundamente, verdadeiramente e não mede sacrifício por este amor. Portanto, né? Amar incondicionalmente é algo que deveria ser também oriundo deste ser humano para conhecer Deus, tendo em vista que ele nos ama incondicionalmente. Mas não é isso que acontece. O amor do homem, ele é condicionado. Infelizmente, nós condicionamos esse amor. Colocamos algumas condições para que haja esse amor. E Abraão é um exemplo de Deus chamando o ser humano para um amor incondicional. E a vida humana, como nós vimos nesta pandemia, ela é cheia de altos e baixos. Dias alegres, dias tristes, dias com saúde, dias com doença, dias de fartura, dias de escassez. Cada situação determina o humor e a disposição deste homem para adorar a Deus, para buscar a Deus. A fé deste homem, o amor deste homem, ele está muito condicionado a esses fatores que nos envolvem. Nós podemos ver que na maioria dos cristãos, nós estamos muito empenhados, estamos muito envolvidos quando as coisas estão bem. Mas quando as coisas estão ruins, quando passamos por momentos como passamos agora na pandemia, momentos de separação, momentos de luto, momentos de desemprego, a nossa tendência é justamente parar de servir ao Senhor. A gente não canta como cantava, a gente não prega como pregava, a gente não visita a casa do Senhor como visitava. Porque muitas das vezes o nosso servir está condicionado às bênçãos que nós vamos receber. E é fácil bem dizer adeus, adorar adeus nos dias bons. Difícil é amá-lo nos dias da aprovação, nos dias de luta e de luta. E o que nós estamos vendo hoje nas igrejas evangélicas são cristãos que não estavam talvez acostumados à aprovação. E às vezes tinham algumas dificuldades, mas provação, separação, luta como nós passamos. E aí nós aprendemos que amar sem reservas é aceitar, confiar, compreender o outro. O homem duvida muito de Deus e facilmente o substitui no centro do seu coração por qualquer outra coisa ou por qualquer outra pessoa. É algo que às vezes nós não percebemos, quando nós muitas das vezes vamos substituindo Deus, a casa de Deus, o serviço de Deus por outras coisas. E então nós podemos ver que amar a Deus acima de tudo é muito difícil. E aqui nós encontramos um texto, um texto onde Abraão, chamado amigo de Deus, ele é a única vez em que Abraão substituiu Deus no centro do seu coração Abraão foi quando nasceu Isaac, o filho da promessa, o filho dele com a sua amada Sara. E sem ele perceber, 12 anos mais ou menos se passaram desde que a criança se tornou um junior, chegando à adolescência, ele não percebeu que Isaac tinha substituído Deus, tinha substituído o lugar de Deus. Abraão não amava Isaac, ele adorava Isaac. E então naquele exato momento nós encontramos no texto aqui, Gênesis 22, que diz assim, aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, o teu único filho Isaac aqui em Amas, e vai até o Monte Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E aí começa a história quando Abraão vai de Betseba até o Monte Moriá, 80 quilômetros mais ou menos, viajando com o seu filho, com dois dos seus servos para o monte, onde ele teria que sacrificar Isaac. Isaac muito inteligente, olhou ao redor, viu a lenha, viu o cutelo, que era a faca, viu tudo, e de repente ele pergunta, meu pai, estou vendo tudo, né? Estou vendo tudo para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Onde está aquele que será sacrificado? E aí então, Abraão diz, Deus proverá, meu filho, o cordeiro. E estava personificando já, estava profetizando a morte do cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas naquele exato momento, Abraão então, ele obedece até o último instante. Deus, ele não aceitava sacrifício humano e não levaria o povo chamado de judeu, povo hebreu naquela época, para sacrificar seus filhos, como as tribos cananitas faziam. E aí então, era uma prova para Abraão de obediência. Então, amar a Deus acima de tudo é antes obedecer sem condições, ou seja, incondicionalmente. E aí, na hora em que Abraão, ele vai sacrificar Isaac, Deus então, manda Abraão parar. Deus manda que Abraão pare o sacrifício, quando no versículo 1 diz assim, mas o anjo do Senhor, é uma teofania, né? Jesus Cristo, libradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, seja-me aqui. Então, disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Ou seja, e naquele exato momento, Abraão olha ao lado e ali estava o cordeiro para o sacrifício. E aí, meus irmãos, é nesse contexto que eu gostaria de pensar, nesse momento que nós passamos, nesse momento de pandemia, nesse momento de esvaziamento da igreja, nesse momento de distanciamento, não só do templo, mas distanciamento de Deus, distanciamento das coisas de Deus, do serviço de Deus. E aí, eu lhe faço a seguinte pergunta, qual o Isaac, né? Entre aspas, que está ocupando o coração de Deus, o teu coração, que está substituindo Deus, melhor dizendo, e que nesse exato momento você tem se distanciado dele. O que que houve para que você não conseguisse mais amar a Deus acima de todas as coisas? Deus provou o amor de Abraão por ele e não se decepcionou. Os patriarcas estavam prontos a sacrificar seu filho. Abraão estava pronto a sacrificar seu filho. Essa disposição agradou a Deus. A disposição de Abraão agradou a Deus. O que nós temos que sacrificar, amados irmãos, para poder agradar a Deus? O que tem substituído? Quem tem sido o nosso Isaac nessa jornada, sem nós percebermos? Às vezes são coisas até prazerosas. Isaac era um prazer para Abraão. Era filho da promessa dele e havia descendência dos judeus e da descendência dos judeus, o próprio filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas isso não lhe dava o direito de substituir o Senhor nosso Deus. Então nós temos que realmente pensar muito nisso. É claro, como eu já disse, que Deus não iria permitir que Abraão sacrificasse seu filho Isaac, mas ele queria a disposição em obedecer. Às vezes, irmãos, nós não estamos nem dispostos a obedecer. Abraão estava ali pensativo, mas ele confiou em Deus. Ele confiou nas providências de Deus. Deus concedeu tudo o que Abraão podia imaginar e que podia desejar em seu coração. Saúde, longevidade, riqueza, rebanhos, empregados, famílias, terras, posição, prestígio. No entanto, o coração de Abraão estava, sem ele perceber, totalmente longe de Deus. Talvez estivesse acostumado com as coisas de Deus, em fazer sacrifícios para Deus, em levantar altares para Deus, mas Deus, na pessoa do Senhor Todo-Soberano, estava completamente distante. E é isso que tem acontecido muitas das vezes nas nossas igrejas. Nós estamos fazendo muitas coisas para Deus, mas poucas coisas com Deus. E aí nós precisamos começar a auto-reflexão para saber se nós estamos amando ao Senhor nosso Deus acima de tudo. Como eu disse, parece ser fácil esse mandamento, mas ele é extremamente difícil. Apesar de Deus conceder tantas coisas para Abraão, o seu coração não estava apegado a essas coisas. Elas não reinavam nele, sobre ele, não reinavam nele, o rebanho, a riqueza, não reinavam em Abraão os empregados, os prestígios, as terras, a posição. Isso não reinava sobre ele, mas justamente o seu filho reinou. E muitas das vezes nós até imaginamos, poxa, mas é um filho, mas nada pode substituir a adoração a Deus. E às vezes, sem perceber, nós estamos adorando pessoas, adorando coisas, adorando posição, adorando beleza, adorando coisas que, sem percebermos, tem sido o nosso Isaac, tem sido a nossa razão de viver, a nossa conversa do dia a dia. Então, nós precisamos pensar realmente sobre isso. Quem reinava absoluto em seu coração tinha que ser o Senhor, nosso Deus, tinha que ser o Deus Todo-Poderoso. E aí, então, Abraão, ele está disposto a obedecer, ele está disposto a sacrificar. E o coração de Abraão, naquele exato momento, entendeu que ele precisava, todos os dias, sacrificar a adoração ao seu filho. Ele teria que amar o filho, cuidar do seu filho, administrar a vida do seu filho, mas não adorá-lo. Teria que ter orgulho do seu filho, mas não adorá-lo, não colocá-lo como um trono. E nós podemos ver que Abraão fez muitas coisas, por exemplo, ele fez uma injustiça com o seu filho Ismael, o primeiro filho com H, não era com a sua esposa Sara, porque Sara se precipitou, não esperou o tempo. E, depois, nós vemos que a rivalidade entre os ismaelitas e os descendentes de Ismael, que são os judeus, os ismaelitas, os árabes são descendentes de Ismael. E nós vemos essa rivalidade desde aquele dia. E Abraão, ele não pensou duas vezes em colocar Ismael, o seu filho Ismael, né? E por amor a Isaac, porque Sara pediu, Sara disse, olha, não dá pra ficar com esse seu filho, e era filho dele. E isso causou um problema sério de rivalidade. Você vê, quando nós adoramos o que é errado, nós tomamos atitudes erradas, decisões erradas. E aí, então, Abraão aprendeu a conhecer Deus, quando ele decide sacrificar. Ele decide colocar Isaac no altar. E aí, Deus disse, não, a sua disposição em obedecer já foi algo tremendo para a minha vida. E, então, muitas das vezes, nós precisamos estar dispostos a obedecer, dispostos a sacrificar aquilo que tem nos distanciado de um relacionamento com Deus. Abraão aprendeu a conhecer Deus, aprendeu a esperar o tempo das promessas se cumprirem, a crer e a contemplar o impossível sendo feito pelo Senhor, né? Lá em Hebreus 11, nós vemos os patriarcas da fé, e lá está inserido Abraão, que ele olhou e viu o impossível. Olha só que expressão tremenda para Abraão. Ele possuía tudo o que podia desejar, mas essas coisas não dominavam mais o coração de Abraão, desde a hora em que ele colocou no altar aquilo que substituía a Deus. No entanto, nós podemos ver que Abraão foi pai na velhice e foi uma experiência inédita. Abraão já estava com quase 100 anos, então foi uma experiência sobrenatural, foi algo que ele não esperava. E muitas das vezes, irmãos, essas bênçãos que Deus nos dá, é algo sobrenatural que nós temos como experiência, às vezes sem perceber, substituir, substituir, melhor dizendo, a própria pessoa do Senhor nosso Deus. Isaac representou para Abraão um milagre, um sonho que se tornou realidade. E muitas das vezes, as bênçãos do Senhor, se nós não entendermos que o Senhor das bênçãos é maior do que a bênção, nós às vezes colocamos a bênção como Deus. E às vezes nós não falamos de Deus mais, da pessoa de Jesus, a gente fala da bênção, do milagre, da bênção, do milagre. E as pessoas às vezes procuram, não Jesus, não a pessoa que dá salvação, não a pessoa que santifica, mas a pessoa que opera o milagre. E é por isso que Jesus Cristo muitas das vezes, quando operava o milagre, dizia, vá e não contes para ninguém. Enquanto Isaac crescia, também crescia o amor, o cuidado e a adoração de Abraão pelo menino. Ele esqueceu que Deus havia dado Isaac, portanto, o menino pertencia a Deus. Como diz no Salmo 127, versículo 3, herança do Senhor são os filhos. Abraão esqueceu que o filho pertencia a Deus, Isaac pertencia a Deus. Deus deu a Abraão para cuidar. Os nossos filhos não nos pertencem. Ele nos entrega para que nós cuidemos. Eles pertencem ao Senhor. Muitas das vezes, irmãos, hoje nós vemos pais criando os filhos para si, tornando-os muitas das vezes, ou pelo menos tentando, torná-los cópias. Nossa, herdeiros nossos, imagem e semelhança nossa. E esquecemos que nós temos que trabalhar para que eles possam tomar posse de que são imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Às vezes, nós esquecemos disso, né? De perpetuar nos filhos aquilo que é do Senhor, a marca do Senhor. Esquece que esses filhos foram confiados por Deus a nós, mas são almas preciosas que devem ser criadas para amar e obedecer o Criador. Abraão estava esquecendo que ele teria que trabalhar para que Isaac fosse imagem e semelhança do Deus dele e não imagem e semelhança de Abraão. Abraão teria que ser exemplo, mas não teria que ser Isaac, não teria que ser cópia de Abraão. Ele teria que ser uma cópia muito bem feita do próprio Deus. E às vezes nós esquecemos disso. E aí, então, nesta noite, eu quero pensar nesse seu momento. Nesse seu momento em relação a Deus. Nesse seu momento em relação a amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima de tudo. É algo que Deus nos pede e que se você não tiver a disposição, você não tiver a firmeza de se colocar Deus em primeiro lugar, você se perde. Nós nos perdemos. E às vezes nós nem percebemos, irmãos. Às vezes amamos e trabalhamos mais por coisas, por prazeres. Às vezes trabalhamos mais pelas coisas materiais e esquecemos da prioridade que é buscar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E aí, então, quando Deus pediu Isaac em sacrifício a Abraão, quis ensinar a Abraão lições importantes. Porque cada um de nós também tem um Isaac para sacrificar, né? Tem um Isaac para levar o altar e sacrificar. E talvez a gente não vá nem sacrificar de tirar aquilo que é a realização do nosso sonho, que é o prazer, que às vezes é uma profissão, às vezes é um título, às vezes é uma casa. Não sei o que é substituir o Deus. Deus não quer tirá-lo. Deus apenas quer que você coloque no altar e tenha disposição de colocar a disposição dele novamente. E aí, então, nós podemos aprender que Deus deve reinar absoluto no coração do homem. No caso de Abraão, Isaac havia se tornado o centro de suas atenções. Primeira lição, Deus quer reinar absoluto no nosso coração. Ele quer sentar no trono do nosso coração. Às vezes nós, cristãos, já aceitamos Jesus como salvador, mas ainda não aceitamos como rei, aquele que reina, aquele que está absoluto no trono. Às vezes ele está ao lado do trono, mas ele não está sentado no trono. E o que é que está sentado no trono do teu coração? O que é que reina a tua vida? O que é que controla a tua vida? Amar a Deus acima de tudo. Este é o alvo. Este é o sacrifício. E é sacrifício, é obediência, é luta diária que nós temos que ter. Porque sem perceber, nós vamos tomando o nosso tempo, como eu falei no domingo passado, vamos tomando o nosso tempo por muitas coisas, muitas atividades, muitas coisas que são infrutíferas. E sem perceber, colocamos Deus de lado. Em segundo lugar, Isaac, mesmo sendo filho da promessa, pertencia a Deus. E Abraão não podia esquecer esta verdade. Mesmo sendo filho da promessa, Isaac pertencia a Deus e Abraão esqueceu esta verdade. Nós não temos nada. Tudo é do Senhor. Nós não temos absolutamente nada. Nós somos mordomos, administradores daquilo que o Senhor tem nos dado. Até as coisas mais assim que você ama, as coisas que você mais admira, são do Senhor. Tudo, a natureza, a tua casa, a roupa que você veste, a posição que você está, o dom que você tem, até o talento que você tem, o dom que você tem, é dado por Deus. E nós temos que administrar. O que Abraão esqueceu foi justamente isso. que Isaac, apesar de filho da promessa, pertencia ao Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, aprendemos nesta lição, nesta experiência de Abraão, amar a Deus acima de tudo, é justamente Deus que é obediência, sinal evidente de amor e confiança. Ele é capaz de cuidar de tudo. Aquilo que você toma posse, como se Deus não pudesse tomar conta, engana o teu. Deus toma conta de tudo quando você entrega 100% a Ele. Quando você deposita 100% nas mãos dEle. E aí, então, nós podemos ver que Deus quer obediência, que é sinal evidente de amor e confiança. Não adianta você dizer que ama e confia, se você não obedece. Ah, eu amo e confio. Se você não obedece, você não ama nem confia. Então, a obediência em amor, não a obediência oprimida, a obediência em amor é uma forma de você dizer que confia em Deus. Deus, em quarto lugar, realmente é o Senhor da providência. Não quer sacrifícios bons. Ele prepara o cordeiro certo. Ou seja, Deus realmente é o Senhor da providência. Quando Abraão, olha, sem ainda acontecer, ele confiava tanto no Senhor naquele momento. Ele decidiu tanto obedecer a Deus, que ele falou confiado em Deus. Meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Ele diz aqui, quando Deus proverá, eles caminhavam juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali no altar e pôs uma lenha e amarrou Isaac, seu filho, e gritou sobre o altar em cima da lenha. E aí, então, vem aquela expressão, né? Quando ele pega o cutelo, vai sacrificar Isaac. Então, Deus, dada dos céus e disse, Abraão, Abraão. Ele disse, eis-me aqui. E aí, então, ele levantou os olhos, no versículo 13, olhou e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas de um mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E é muito bonito quando, no versículo 14, diz-se, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ou seja, precisamos aprender que o Senhor é o Senhor da providência. Ele providencia tudo o que nós necessitamos. E ele já providenciou o Cordeiro de Deus, que João Batista diz, eis, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele já providenciou o Cordeiro, Jesus Cristo, que morreu na cruz, derramando o seu sangue para perdoar os nossos pecados e nos dar a certeza da salvação em Cristo Jesus. Se você confia, se você crer que é pecador e necessita desse salvador na sua vida. A quinta lição que aprendemos com Abraão nesse texto é, ao confiar a Deus o seu filho, Abraão estava se desprendendo da posse do seu filho e entregando a Deus. Ou seja, nós precisamos desprender de muitas coisas. Nós estamos presos a muitas coisas e, por isso, nós não conseguimos caminhar em direção a Deus, fazer a obra de Deus com alegria, com paz, com leveza. Estamos, às vezes, envolto em coisas que não éramos para estar. E aí, então, nesse exato momento, Abraão aprende algumas lições. E essas lições aprendidas com o seu filho Isaac pôde ser experiências marcantes para a vida de Abraão. Nós podemos ver que essa passagem de Gênesis 22 é justamente um divisor de águas na vida de Abraão. É como foi o rio Jaboque, um divisor de água para Jacó. Ele foi um divisor de águas naquele exato momento. E nós precisamos, às vezes, perceber, irmãos, onde está o nosso divisor de águas. O que Deus, nesta noite, está dizendo para você? Que tipo de Abraão você tem sido? Um Abraão que coloca Isaac no altar, no trono, como se fosse o Deus. O reizinho de Abraão era Isaac, e não o Senhor Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que o nosso Deus não divide a honra, ele não divide a glória com ninguém. Então, imagina assim, não exige isso, mas ele nos orienta. E quem sabe essa palavra de hoje é para te orientar a se posicionar em relação ao grande eu sou, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó e ao Deus que está sobre todas as coisas. Abraão, ele aprendeu que, naquele exato momento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus acima de tudo, significava a Deus em primeiro lugar. Deus como Senhor, como Rei. Às vezes, irmãos, nós temos dificuldade de entender Jesus como Rei, Senhor e Salvador. Muitos de nós temos Jesus como Salvador, mas poucos, talvez, tenham Ele como Senhor e Rei. Aquele que domina, aquele que domina em amor, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que, embora seja rei, ele não é um rei que é servido, mas é um rei que serve. Então, nesta noite, nós gostaríamos muito de perguntar a você, quem está sentado no trono do teu coração? Quem você ama e o que você ama acima de tudo? É uma hora de reflexão, é uma hora de pensar, de refletir, de dizer, Senhor, realmente, eu preciso sacrificar algum Isaac na minha vida, alguns Isaacs na minha vida, que tem substituído o lugar do Senhor todo soberano. E aí, nós queremos te pedir que você pense neste versículo que Jesus disse em Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aqui está falando de sentimento, está falando de atitudes, está falando de emoções, está falando em tudo. E nessa quarta-feira, uma quarta-feira que talvez poucos tenham acesso a essa mensagem, mas os poucos que tiverem acesso a essa mensagem, nós gostaríamos muito que você parasse alguns minutos nessa reflexão e pensasse, Senhor Jesus Cristo, eu preciso subir ao monte, não ao monte literalmente falando, mas o seu monte, fechar os seus olhos e orar e entregar aquilo que está te distanciando de Deus, aquilo que está colocando-se no lugar de Deus, em sacrifício. E aí, então, nós vamos entender quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos no capítulo 12, ele simplesmente, ele diz um verso que todos nós conhecemos, que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificar-se de uma maneira viva. Eu acho muito interessante, uma vez ouvi, chegando aqui à conclusão, eu ouvi que as pessoas, muitas pessoas que morrem pelo seu Deus, dão a vida pelo seu Deus, em sacrifício, colocam bomba ou se sacrificam de alguma maneira, em nome de um Deus que eles servem. E um dia, eu ouvi alguém falar que morrer em nome de um Deus não é tão difícil. Viver em nome dele, sim. Então, quando Paulo diz para oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é viver para Deus. Morrer para Deus é um ato. Viver para Deus é um processo dia a dia. Cada dia é um processo. Então, que nesta noite você possa viver para Deus, que você possa colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Nessa pandemia, muitas pessoas partiram e muitas partiram para os céus, mas outras nem tanto. Porque a certeza que nós temos que a pessoa parte para os céus com Cristo é quando ela entende que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. João 14, versículo 6. e que nós como crentes em Cristo Jesus precisamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, santificar as nossas vidas ao Senhor, sacrificar as nossas vidas ao Senhor em sacrifício vivo, ou seja, servir ao Senhor e colocá-lo acima de tudo e de todos verdadeiramente. Que Deus nos abençoe e que possa completar essa mensagem no seu coração. Vamos orar. Amado Deus, nós te somos imensamente gratos por nós estarmos na tua presença e por aprendermos, Pai, com essa experiência de Abraão e Isaac. Pai e filhos andando do lado a lado e Abraão compreendeu que sacrificar Isaac não era matar Isaac, não era destruir aquilo que dava alegria, aquilo que era o sonho realizado, na sua velhice, não era isso que Deus queria. Deus queria que Isaac não fosse colocado no lugar dele, no lugar de Deus, que não fosse adorado, fosse amado, cuidado, respeitado, mas não adorado. Às vezes, Pai, nós adoramos uma profissão, uma atividade na igreja, às vezes adoramos, Senhor Deus, a nossa juventude, a nossa experiência, o nosso dinheiro, a nossa beleza, às vezes adoramos pessoas, às vezes adoramos homens que muitas das vezes achamos que estão quase que num patamar de Deus, às vezes adoramos homens, como nós estudamos na lição passada, quando Cornélio foi em direção a Pedro e se joelhou adorando e Pedro humildemente estendeu a mão e disse para Cornélio, levanta-te que eu também sou homem, ou seja, nós precisamos entender que nós precisamos até ser amados, mas não ser adorados e Abraão entendeu isso e a partir daquele momento a vida de Abraão foi totalmente diferenciada e nós entendemos, Pai, que nesta noite nós precisamos voltar a pensar em colocar o Senhor acima de tudo e colocamos o Senhor acima de tudo, nós vamos servi-lo, nós vamos adorar-lo, nós vamos, Pai, levar pessoas para entender as palavras com amor, não com obrigatoriedade, não com opressão, não com violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ó Deus, muito obrigado que a nossa fé, o nosso amor pelo Senhor seja algo equilibrado, amar o Senhor com alma, com coração e com entendimento e equilíbrio. muito obrigado por tudo e que possamos, Pai, ter atingido um coração nesta noite. Assim nós oramos em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão, e tenha o restante de semana na presença do Senhor. Fique na paz. lugar desco amém. Música Legenda Adriana Zanotto